O meu lugar de segurança, ele tá sempre junto. A minha forma de me defender. Que relacionamento pode evoluir dentro dessa dinâmica? Você quer a segurança, mas você também quer poder sair disso a qualquer hora. Dessa relação a qualquer hora. Eu tenho que deixar tudo meio que junto. Quero ficar num lugar seguro. E pra ficar num lugar seguro, a gente cria essa dinâmica. E a vida fica assim, ela não sai do lugar. As relações não saem do lugar, o trabalho não evolui. Eu não consigo dar esse passo. Pra direção que tá muito óbvia, às vezes. Tá muito fácil. Primeiro você identifica o que você está fazendo de verdade. Dentro da sua relação, no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos. Qual é o lugar de insatisfação? Qual é o lugar de realização? Qual é o medo? Quando eu crio isso para sentir sensações? Quando fica ruim? Quando é bom? Primeiro eu tenho que olhar para tudo isso e identificar. O que é a minha vida? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo com ela? Quais são os gatilhos que eu estou usando? O que eu estou repetindo? O que eu estou repetindo tem gatilho. O que eu estou repetindo não aconteceu uma vez. Aconteceu duas, três ou quatro? Tem gatilho. Então eu vou olhar. Como eu vou encontrar o gatilho? Vou olhar para o que eu estou repetindo. E aí eu vou entender o gatilho. E aí o gatilho está acontecendo.